Música Essa é pessoal, mais uma contratada aí, Precol Combate, dia 21 no Itapuã, Cris Camargo, nossa estrela Três lutas, três vitórias, esteve na Bahia aí há uns 20 dias atrás Ganhou Gina Naja de Salvador, 20 lutas da Cris, nocauteou, nocaute técnico, né Cris Camargo? Estou preparada para agora, sábado, neste grande evento de MMA que vai acontecer aqui no Itapuã, Cris? Olá para todo mundo, pois é, Paulinho, estive aí na Bahia, uma luta complicada, mas graças a Deus saí com a vitória Ganhei muita experiência lá também, e agora é isso, esperando aí o Precol Combate 6 Vou com toda a garra para cima, estou treinando, espero que seja uma boa luta E Cris, nós estamos sabendo aí que foi até fechado entre você e a Tarsila Que a Tarsila está mais pesada que você Você já preparou estratégia para lutar com uma mulher que vai estar 10 quilos mais pesada que você? Já tem estratégia já formada? Com certeza, quando o adversário é mais pesado, a gente tem que mudar algumas estratégias Estou estudando algumas posições que me favorecem E espero fazer uma boa luta E acredito que a diferença de peso não vai interferir em nada Então vocês podem ver, confiança total aí, diferença de peso não vai interferir em nada Quer dizer, então vai partir para ganhar nocaute no primeiro round? É, isso é esperado, né? Espero que seja uma luta movimentada, que todos gostam E vamos aí, primeiro round, tentar conseguir essa vitória Manda aí um recado para a Tarsila, a gigante do Jiu Jitsu de Paracatu Manda um recadão para ela aí, o que você tem que dizer para ela neste sábado? Recadinho para ela, manda aí Tarsila, acredito que você seja uma atleta boa Mas, apesar de mais pesada que eu estou dedicando aí E você me aguarde, que te garanto que não vai ser fácil não Música 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 Música